Fala galera de volta aqui para mais um episódio de GTA San Andreas Continuando as missões da história Vamos aqui fazer mais uma missão do Uzi E para iniciar essa missão a capacidade pulmonar do CJ precisa estar aprimorada Se não tiver aprimorada a cutscene vai ser diferente Vou ter que ir lá e ganhar mais fôlego Então vou ver isso agora Eu preciso de algo que se preocupe O que? Ei cara, você quer me distrair Como você está na água? O que você quer dizer? Posso nadar? Sim, você pode nadar bem? Não, eu não posso Caramba! Mano, como você faz isso? Como visto na cutscene não deu para iniciar a missão O CJ vai ter que ganhar mais fôlego Então vou lá fazer isso Para aumentar a capacidade pulmonar do CJ Então tem que ficar mergulhando Eu já estou aqui um tempo mergulhando Tem aquela barrinha ali Quando ela estiver esgotando você tem que emergir Assim o CJ recupera o fôlego Agora eu quero recuperar e encher a barrinha Você faz de novo Já subiu o suficiente Eu vou voltar lá e tentar iniciar a missão E o que você quer dizer? E o que você quer dizer? Existe, CJ, eu preciso de alguém de fora da triada que eu posso confiar. Ok, então deixa eu dizer isso. Você quer que eu... ...que eu passei em um arco de água fria... ...facando pequenas brancas e gangstas vietnãs... ...para botar um barco no arco? Você é tão negativo. Escute, cara... Quando eu era criança... ...facando na Santa Maria... ...eu tinha um condom que se encaixou na minha face. A horror como isso fica com você para a vida. Acontece isso. Eu tenho uma... ...comfessão para fazer. Eu... ...eu... ...eu estou escondido. Sem merda! Sim. Mesmo que eu tentarei minhas outras sensações para um ponto... ...que você não vai notar minhas condições... ...não na água... ...seria serão muito brancos. Ok, Wuzi, relax. Não se torne com você. Olha, eu vou fazer. Ah, uma última coisa. Você sabe que eu sou escondido, certo? E não sou chino. Eu sou escondido, Carl. Não sou estúpido. Deu aquela bugada de novo nas texturas. Não sei toda vez que chega aqui nessa parte dessa bugada. Mas isso aí, como viram, a cutscene foi diferente. Agora o CJ está pronto para fazer a missão. Ele está com a capacidade pulmonar necessária para poder mergulhar. Já que Wuzi, assim como todos os personagens dos games, arrumam várias desculpas para não fazer o serviço. E acaba mandando a gente. Ele deu toda aquela desculpa que tem medo de enguia e tal. Aí o CJ, como é um cara muito legal e topa qualquer coisa. E faz qualquer coisa. Vai ir no lugar dele. Estamos chegando aqui no local onde nós temos que mergulhar. Vou deixar minha moto estacionada aqui. Vamos lá. Vamos lá. Essa missão a gente vai ter que nadar até no navio. usando esse trajeto. Aqui no começo vai dar para nadar aqui na superfície. Mas depois vai ter um obstáculo. Vou ter que mergulhar. Vamos lá. Agora vou ter que mergulhar e passar por dentro daquela argola. Por isso que a capacidade de mergulho do CJ teve que ser aumentada. Agora já posso subir. Aí de novo eu nado um pouco na superfície. Aí depois eu mergulho de novo. Já dá tempo para o CJ recuperar o fôlego. Agora nem deu tempo de CJ recuperar totalmente o fôlego. Vou esperar a barrinha encher. Agora sim eu vou de novo. Esse acabou passando o limite. Essa missão tem que ser feita, pelo menos essa parte tem que ser feita bem stealth. para não ser detectado, já que ela está sendo bem patrulhada. Para começar eu tenho que eliminar aqueles caras dos barcos. Claro, se o CJ conseguir subir aqui. Nossa, foi enroscado, mano. Aí, finalmente. Agora sim eu vou escolher a minha sniper. Aí eu começo a eliminar esses caras desses barcos. Logo um headshot aqui, ó. Já vai ser aqui. Aqui já se vai outro. Aí esse aqui o motorista não dá para finalizar agora. Já elimino esse outro barco aqui à direita. Beleza. O CJ está flutuando em cima da pedra. Agora eu vou estar lá no barco e finalizo o cara que está pilotando. Daí para ir por cima mesmo. Não precisa mergulhar. Eu não sei como que ele não percebeu que eu eliminei os outros colegas dele. Aí eu entro aqui na parte de trás do barco deles. Já percebeu. Já era. Não, morreu não. Ele só abaixou. Ele não esboçou nenhuma reação. Agora eu vou lá. Tenho que eliminar o motorista do outro barco. Vou vir naquela ilhazinha ali para mim ter uma melhor visualização. Acho que não dá para acertar. Porque eu vou precisar acertar uns caras que tem naquele barco lá da frente também. Ele também está cheio de caras. Vou ter que ir. Vou finalizar o motorista desse barco aqui. Vou dar uma mergulhada aqui para... para o CJ mostrar sua capacidade. Beleza. Agora eu venho até atrás da parte de trás do navio. Faço a mesma coisa. Elimino o outro motorista. Opa. Isso aqui foi sem querer, mano. Apertei para o CJ subir e mergulhou. Sem querer. Sobe, CJ. Esse cara aqui. De novo. Vem no lugar de subir. Aí eu pego o barco dele. Já aproveito. Porque eu não vou nadar até lá, né? Aquele barco tem uns carinhos também. Eu vou chegar até uma certa distância. Acho que está bom. Não pode chegar muito perto senão eles vão perceber. Um pouquinho mais, ó. Acho que dá. Vou pegar minha sniper e finalizar aqueles caras daquele navio. Eu não posso ser detectado também por aquele holofote lá, aquela luz. Então já finalizo esse primeiro aqui. Um headshot. Esse da parte de trás. Esse aqui não sei se dá para acertar. Não dá para acertar. Pelo ângulo que eu estou não dá para acertar ele. Vou dirigir um pouco mais perto. Aí, acho que daqui dá para acertar. Esse aqui está bom. Agora sim. Vamos ver se dá para acertar ele daqui, ó. Beleza, acho que já era. Não posso chegar tão perto senão eles vão me detectar. Deixa eu trazer o barco um pouquinho mais para lá. Para não ficar tão longe de onde eu tenho que entrar. Vou ter que ir nadando mesmo para garantir. Chegar lá perto eu dou uma mergulhada. Aquela luzinha ali não pode... Aquela luz do holofote lá não pode me ver também. Vou até contornar por ela. Acho que não sobrou ninguém no barco, né? Sobrou os barcos. Por enquanto dando tudo certo nessa missão. Agora é a parte que eu entro no navio. E eu não posso ser detectado. Ai, CJ, sobe. Eu vou usar minha pistola silenciada. Poupa do navio. Beleza, já elimino esse cara aqui. Não, não vou pegar a faquinha dele não porque eu vou continuar com a minha pistola. Aí tem dois caras ali, ó. De costa. Já elimino esse primeiro. Elimino esse outro. Continuo seguindo com minha pistola silenciada. Até abrir caminho. Vai ter um cara ali. Também de costas. Vou dar uma rolada aqui, ó. Finalizo também. Ignoro a faca dele. Já mato esse outro aqui. Eu não chego mais perto. Pronto. Agora sim, caminho limpo. Agora eu entro dentro do navio. Eu tenho que ir ali na parte de baixo. Não tem ninguém. Um pouco mais para baixo. Tomar cuidado para não trombar com nenhum inimigo. Se trombar eu já tenho que finalizar ele imediatamente. Aí. Agora eu vou lá. Vou vir aqui primeiro. Já ativar o negócio ali. Ó. Ele me viu. Mano que ele me viu. Já tomou. Beleza. Plantei a escuta. Agora eu já posso fugir do navio. Vou fazer isso. Vou fugir daqui. Vambora, CJ. Cadê? Será que eu tenho que fugir nadando, mano? Eu tenho que fugir para um lado que eu pego um barco. Mas eu posso ir para o lado dos caras também. Tem alguns outros caras ali. Vambora. Tem que nadar tudo isso. Não tinha um barco. Ah, não. Tem uns caras ali no barco. Nossa. Eu acho que eu errei. Eu tinha que ter matado aqueles caras também. Mas acho que dá para fazer assim mesmo. Vou ter que ir nadando. Olha lá. Resistência melhorada. Você agora consegue correr, nadar e perelar por mais tempo. Vou ter que nadar. Resistência aumentou a barrinha. Resistência é outra coisa. Foda igual uma coisa. Resistência é outra. Vou ter que ir nadando até lá. Que chato. Ainda bem que o CJ está bem resistente. Ele aguenta. Mas assim. A distância é considerável. Dei uma acelerada ainda na nadar do CJ. Poderia até pegar um barco. Que era mais fácil. Ah, beleza. Cheguei. Missão cumprida. 11 mil na conta do CJ. Vamos voltar lá no Uzi para pegar mais uma missão. O que é? O cash está deixando em Los Santos de novo. Eu vou ter que deixar isso passar, cara. Eu tenho muito dinheiro na minha mesa. Eu não vou aceitar isso não. Vou deixar para depois. Quem sabe uma hora eu aceito isso, né? Mas agora eu vou focar nas missões da história. Vamos voltar lá no Uzi para pegar mais uma missão. Um. O que é? Isso vai me provar. Minha vida toda está passada na oficina da oficina. O Uzi, meu cara. CJ, você me pegou na minha forma. O negócio? Essa é a grande. Essa é a que vai se arrumar a minha lugar no red geckotang. Mas algumas coisas surgiram e eu tenho que me arrumar as coisas para mim. Desculpe. Desculpe. O Lio, o que é? O que é? O que é? O que é hoje, de todos os dias? Ok, perdoa. Pegue o Guppy e veja a ver. Mas desculpe? Os Danang boys chegam hoje em um caixão de caixão. O Lio foi para ver. Eu realmente preciso ir também. Ei, cara, olha. Você está no viro. Eu vou levar isso para você. Tudo bem? Obrigado, meu amigo. A sua ajuda e amizade foi imensurável para mim. Obrigado, cara. O que são os outros? Oh, eles estão conseguindo um helicópter para fazer um parque de vozes do navio. Olha, se tudo vai bem, eu vou te chamar em uma semana e convidar você para o meu novo lugar. Aham, dessa vez eu tenho à minha disposição um minigun. Agora eu só vou atirar. Parecida com aquela missão no GTI City. Só que aquela lá com uma outra arma pelona. Não vai dar para matar todos. O jogo não deixa, olha lá. O jogo não deixa, olha. É ele derrubar nós. E estamos nós de novo na água. Nessa queda o CJ acabou perdendo todas as armas dele. Só lhe restou uma faquinha. Agora eu vou ser obrigado a usar a faquinha. Você pode ver algum sobreviventes? Não, ninguém está saindo dessa vida. Vamos lá, vou ter que descer até o casco do navio. Vou ter que fazer furtivamente. Vou fazer o mesmo esquema da missão. Lá da mansão do Maid Dog. Nossa, ele deu outra facada a mais. Já pego a shotgun do cara. Agora vou ter que subir nesses sky shots nos containers. Os caras vão sempre estar de costas para mim. Igual a missão do Maid Dog. Você chega perto do CJ. Você aperta o botão de mirar. Ele levanta a mãozinha. Você pode mandar que ele já vai fazer. Vai pegar o cara pelas costas. Aqui, olha. Cheguei perto. Mirei, levantou a mão. Foi. Nossa. Apertei até demais. Eu quero essa arma aí. Beleza. Já peguei uma shotgun. Olha o tamanho da poça de sangue. Capricharam, hein. Tem mais um cara ali. Toma cuidado para ele não me ver. Vem bem devagarinho. Nas costas dele. Mesmo esquema. Mirei. Ele levantou a mão. Mandei. Nossa. Agora foi certinho. Vou pegar mais um pouco de munição. Que vai ter uma hora que não vai dar para. Ir no stealth. Daí a gente vai na bala mesmo. Então eu tenho que subir nessas caixas. Nesses containers. Ou seja, ele não pega. Aí, olha. Tem que chegar perto. Ele apertar. Aí ele vai. Se ficar pulando à toa, não vai. Com muito cuidado aqui para... Ah! Agora não deu, olha. Ficou surpreendido. Já tenho munição suficiente. Para eliminar esses caras. Opa! Nossa, mano. Morreu. Mais um pouco de munição. Bom, já vou acumulando bastante munição dessa arma. Agora já foi detectado. Agora é só meter bala mesmo. Ela estava em cima. Já era. Já tenho uma boa habilidade essa arma. Tem um coração ali. Vou pegar. É só ir abrindo o caminho. E agachadinho assim. E usando a técnica que o Big Smoke nos ensinou. Eu nunca esqueço da técnica do Big Smoke. Vamos lá. Cadê? Opa! Tem mais uma munição aqui. Tem bastante munição nessa arma, hein. Toma. Mais um aqui, olha. O colete já foi. Morreu. Vamos ver se tem algum aqui embaixo. Olha, tem um aqui. Está paradão. Só vou descer aqui e pegar a munição. E subir nessa caixa. Aqui mais um pouco de munição. Agora é só seguir. Agora eu tenho que descer. Está na parte da popa do navio. Sempre com muito cuidado para não... Entrar de peito aberto aqui e tomar bala. Tem vários inimigos escondidos por aí. Olha, eu tenho que ir até naquela parte. Não posso cair de uma vez ali, porque senão vou. Tem que descer aos poucos. Vamos lá. Eles acham que podem fazer o que querem aqui no ocidente? Isso, vem, um por um A gente tem que libertar os refugiados Os refugiados estão dentro daquele container que mostrou na cena Tá cercado de inimigos Então tem que limpar o caminho e chegar até lá Deixa eu ver se não tem nenhum cara escondido por aí Ó, tem uma cara aqui Esconde não, mano Isso aí, vem de fora Vem um por um, ó Toma Morre, mano Aí tem bastante munição de use Isso, veio pra cima, tomou A habilidade desse jeito é que essa arma tá bem grande também Se ele não tá no nível máximo, ele tá chegando Morre, toma Nossa Ah, ele tá jogando granada, mano Ó lá, tem que ser mais rápido que ele Aí já era Atire no cadeado da porta do container dos refugiados Vou pegar mais munição Agora sim, vou libertar os refugiados Help us Please, the snakehead tricked us We're prisoners Please, help us escape O snakehead está na porta do navio Não posso deixar sobrar nenhum Principalmente o snakehead Que tá com a espada Tá um pouco escuro nessa parte Apesar do brilho tá bem ajustado Só tem os cadáveres dos caras no caminho Do rastro de destruição que o CJ deixou Vamos lá Vou ter que subir Subir tudo isso aqui é uma tarefa um tanto quanto cansativa Ainda bem que o CJ tem o preparo necessário pra isso, né O CJ é um cara bem forte Se fosse uma pessoa comum Não aguentaria Vamos lá, CJ Você é forte, mano Finalmente Ó lá O louco, mano Agora sim Vamos entrar lá e enfrentar o snakehead Ou quem entrar no nosso caminho Vocês são as próximas vítimas Já era, mais um pouco de munição pra mim Certo Nós temos tudo isso aqui Pode vir, maluco Toma sua parte aí Vamos com a cabeça dele Ah, não, não deu Ih, já era Ih, só isso Ih, já era o cara Não era tudo isso, não Ninguém é páreo pro CJ, filho Aqui não, maluco Já era Agora não vou voltar lá Com os refugiados Eles já devem... Dá pra fugir? Deixa eu ver Acho que tá pro lado de cá Opa, eu vi um barquinho passar ali Acho que é pra cá Tá apontando pra lá Vou pra lá Não Deixa eu voltar ali Se eu pular na água O pessoal fala É a missão bem no final Acho que eles estão ali, ó Hum, deixa eu ver Ali, ó Ali estão eles Prontos para a fuga Vamos pra liberdade Aê, missão cumprida Libertamos os carros Agora estão fugindo da maneira certa Assim tinha que ter sido Aquela hora Agora acho que dá tempo Mais uma missão Vamos voltar lá Pegar mais uma missão Eu poderia ter finalizado o episódio Mas como essa próxima missão É a última de San Fierro Eu vou estar fazendo ela agora Caral Caral Você é um fuga Herói Naquela lista Eu só falei com meu irmão Não com a minha pessoa Eu não Ainda 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 Eu tenho homens Eu costumava Eu costumava Que tornei O meu irmão Ainda Sim, bem O que você vai fazer, hein? F***ing RIDER, mano Esse foi meu homens E eu matou ele O maldito mereceu isso, hein? O pequeno assalho tentou matar a sua irmã, você sabe isso? Não! Para verdade? Caralho... Talvez você está bem aí, cara, mas... Abre o maldito! Você está bem forte em mim, cara! Você fez algo bom, hein? Sim, você fez. Mas isso ainda não está terminando. O que você quer dizer? Bem... Os seus amigos antigos têm uma fábrica. E da maneira como eu vejo, se você pegar isso, você irá deixar eles fora do negócio de bom. C.J. Quem é isso? Eu trabalho para o Woozie, ele me disse para te chamar. O que é? Estou arregando um carro com explosivos, para que você possa sair da fábrica. Deixe em torno de garagem. Legal, eu estaria com você em um minuto. Vamos lá pegar o carro-bomba então que deixaram para a gente. Depois do Woozie nos informar que nossos antigos amigos têm uma fábrica de pó por aí. Nós vamos fazer uma pequena visitinha a essa fábrica. Mas primeiramente eu tenho... Nós precisamos do carro que ele preparou para a gente. A gente está indo buscar ele. O Woozie que depois de termos feito alguns trabalhos para ele, ele se mostrou um grande aliado. Que assim como o Cesar tem nos ajuntado bastante. Eu ainda duvido que ele seja cego aquele cara. Pela habilidade que ele mostra nas coisas. Mas como diz um funcionário dele. Ele é um cara de muita sorte. E aí, mano, você está pronta? Ela está pronto. Entra aí. Ela está preparando o suficiente para sair da fábrica. Eu tenho ligado um tempo de delay para dar o tempo para sair. Legal. Boa sorte. Agora sim. Bomba plantada. Agora é só ir lá e explodir a fábrica. Laboratório. Olha, eu gosto desse carro aqui. É o Tampa. Se tornar ele, ele fica bem bonitão, hein? Eu acho que vou fazer isso depois. Se tornar esse carro aqui, eu vou colocar um nitro. Vai ficar bem maneiro. Mas não esse aqui. Esse aqui eu vou ter que... Felizmente, vou ter que sacrificar ele. Mas é por uma boa causa, né? Isso que é o que importa. Ali está a fábrica. Tem dois caras de guarda. Eu vou chegar atropelando eles. É um golpe. Blast, moron. Abra a porta. Isso aí. Muito obrigado. Abra o portão para mim entrar mesmo. Que grande idiota. Ainda bem que eles são bem idiotas, né? De abrir o portão para mim entrar. Use a rampa para entrar, ó. Um bem devagarinho para não... Beleza. Estou dentro. Agora é só a estação. Estacionar o carro na marca. Cadê? Vamos tomar muito cuidado aqui para não... Perder o carro antes, né? Ignorar os caras que estão atirando em mim. Os caras estão trampando, ó. Beleza. Ativar a bomba. Bomba ativada. Vamos sair daqui. Tem um tempo até começar a explodir. Deixa eu eliminar esses caras quando eu fuge. Toma. Não ia morrer não, cara? Então fica aí com a explosão. Tchau. Já era. Explodiu tudo. Vamos eliminar esses caras aqui e fugir. Isso. Esse dia tem muita habilidade com essa arma já. Será que eu troco de arma? Não. Vou ficar com essa arma aqui. Tem que pegar a habilidade com as armas também. Mas depois eu faço isso. Preciso de um carro para sair daqui. Opa. Opa. Aqui não. Ah, vou trocar de arma. Vou pegar esse aqui. Tá. Preciso de um carro. Vou pegar aquele ali. Ah, vou trocar de arma. Agora fechar o portão. Ah, vou usar esse carro aqui que eles deixaram. Como o portão está fechado, eu vou ter que usar a rampa. Aí já apareceram mais uns inimigos aqui. Eu vou matar eles. Ah, vou ignorar aquele ali. Ih, se rendeu. Mas tarde demais. Vou pegar um pouco de distância. Opa. Vou pegar meu carro não, mano. Ah, não. Vou atropelar esse cara aqui. Você também. Vou matar. Mais alguém? Agora sim. Vou pegar uma distância. E vamos sair daqui. Isso aí. Fuga com estilo e com voodoo. Ih, caramba. Pegou fogo. Queria esse carro. Nossa. Droga. Se eu não sair a tempo, eu ia morrer. Nossa, eu queria aquele carro. Mas esse aqui serve. Só para finalizar a missão. Perdemos o carro. Quase morremos. E eu falhei a missão se eu morresse ali. Também consegui sair. Isso aí. Missão cumprida. Uma boa grana. 25 mil. Dá até uma conquista ali. O que acontece em Venturas. Essa foi a última missão aqui de Sanfiero. Mas claro que a história continua. Alguém com certeza vai estar me ligando daqui a pouco. Tchau. Tchau. Um contato misterioso me ligou. Já apareceu uma localização para a missão. Missão que eu vou estar fazendo. Não no próximo. Mas depois. Que no próximo episódio eu vou estar fazendo a missão da autoescola. Então é isso. Muito obrigado a todos. Tira um grande abraço. E até a próxima. Falou. Tchau.